Pesada! Eu não vou desportar. Eu não vou desportar. E o fato de vocês estão seронizando. Cancunhamos? Eu não vou desportar. O nego doava pelo resto tudo pesado Uuuuuh Uuuuh 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 45 500 500 500 13 500 5 1 2 3 8 9 10 10 10 1 E aí, meu mano, tudo é sensacional, tá colorido pra caralho, é viciar a árvore de navio. E aí, começa pelo ingênuo de pôr que o filho da puta nunca trouxe esse presente. Ah, mexe, não vai dar ciência, não vai dar ciência, não vai dar ciência. Não, não vai dar ciência. Ah, mexe, não vai dar ciência. Ah, mexe, não vai dar ciência, não vai dar ciência. Ah, mexe, não vai dar ciência. Seca para ele e minha vacina está rovando Lá eu fornei Ai Ai Tui carinho aqui no fogo Você é da floresta Você pega a planta É para o businho de tele Eu tô na garganta Você quer despe anymore Rizinho vai fiaco Enquanto ao fundo puxa faz uma coisa Vem não Tu fala Thunder 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 Cat Enquanto minha piroca vai crescendo A mina fica aí escutando Doida para pagar um bocete Eu não sou de uma irmã Eu sou do 4 atual Minha mãe não se mata forte Pergunta quem é o pai do teu filho Faz DNA, vai ver que é o resto Que batalha foi isso? Que batalha foi isso? Que batalha foi isso? Nossa, meu Barulho pra quem gostou da R1 Freestyle Meu irmão, MZ Orochi Pensa o barulho Quem preferir a R1 Freestyle De PK e BudiPok PK e BudiPok MZ Orochi Continua hein família Certo Não, 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 não Barulho de novo Barulho pra quem gostou da R1 Freestyle Meu irmão, MZ Orochi Orochi Barulho pro terceiro Orochi 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 Eu não sei o que é Orochi 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 O que é isso? 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 O que é isso?